A exposição Nízia Floresta, uma mulher à frente do seu tempo, retrata a história de uma das grandes personagens na luta pelos direitos das mulheres. Ela viveu no século XIX e ela já tinha ideias que há muito pouco tempo nós temos. Ideias de liberdade de uma forma geral, contra todo tipo de discriminação, todo tipo de opressão. Ela era contra a opressão, contra os negros, contra os índios e contra a mulher, que era muito forte naquele período. A biblioteca espera mostrar a importância do papel da mulher na sociedade e os direitos que elas conseguiram conquistar por pessoas como Nízia Floresta. Além da exposição, a ação conta também com uma palestra no dia 20 sobre a Lei Maria da Penha. A gente quer convidar todo mundo, principalmente para a exposição, mas principalmente para a palestra, porque não só mulheres, como homens e adolescentes também. A gente quer muito a presença dos jovens nesse dia, para que eles já cresçam com essa consciência.